Nossa, galera, eu acho que o nosso churrasco vai ficar top, hein? Eu também acho, mas eu tô com muita fome! Ah, eu também, eu também, meu barriga tá doendo! Mas tanta fome assim, a gente vai precisar de muita carne, hein? É, mas eu comprei muita carne! Comprou? Comprei! Eu não tinha muita não, eu tinha uma salsicha e duas carnes aqui. É, o problema todo é que eu comi tudo ontem, hein? Ah, velho, você comeu! Você não fez isso não, o que é isso? Eu tava com fome, gente! É errado fazer isso? Claro, era pra hoje! Era pra hoje, você tinha que ter esperado! Ah, você podia ter comido miojo! Mas eu deixei algumas aí, a Júlia pegou, pode ver, ó! É, eu peguei, mas eu não sei se é o suficiente! Bom, vamos começar, Sá! Vou colocar aqui o carvão, você aí que tá assistindo esse vídeo! Já deixa o like e se inscreve no canal, se ainda não, faz isso antes que você esqueça! Sério, deixa o like e se inscreve, que é muito importante e me ajuda demais! E se você deixar o like e se inscrever, comenta aí que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! E aí, alguém trouxe isqueiro? Eu trouxe! Então, aí é só acender! Agora tem que assoprar! Não, tem que banar, não! Acho que já deve ter ido, vai! É a mesma coisa, meu! Aqui, abanando com o prato, abanando com o prato, abanando com o prato, aqui, ó! Tá balando com a cabeça, né, velho? Vai acabar quebrando esse prato aí, ô, KR! É de plástico! Ah, vai queimar, então! Vai queimar, vai derreter! É de metal! Ih, mas esse prato tá bom mesmo! Esse prato é dureiro, nunca vi um prato de metal! É verdade! Já tá pronto, galera, tô com fome! Calma, Kess! Demora, Kess! Nossa, mas que pressa! Ih, agora já tá pronto! Eu vou tomar um banho de piscina enquanto isso! Ih! Vai deixar a gente fazendo um churrasco aqui sozinha, cara! Vai queimar, hein! Ah, daqui a pouco eu vejo! É, faz isso aí, ué! Calma, fiz errado! Como é que vira? Ela não tá pronto, Júlia! Eu quero virar! Como é que vira? Aí virou! Eu não consegui virar, não! Joga pro alto! Deixa eu ver se eu consigo virar! Deixa eu ver se eu consigo virar mexendo aqui! Ah, virei! Foi, virou! Como é que vira? Tem que esperar um pouco! É porque não tá pronto ainda, né? É, ele só deixa virar quando tá pronto! Ih, rapaz, sou profissional, nem sabia! Caraca! Boa história, galera! Agora sim, hein! Ó lá, a salsicha tá pronta! É, é meu! Mas aqui, você já comeu ontem, deixa eu... É... Tá, tá bom, tá bom! Eu tô achando que tem pouca carne, ó! Eu peguei aqui também, uma carne! Eu posso comer essa? Pode! Pode! Aí deu uma pra cada uma, né? É! Miam, 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 miam! Eu acho que a gente vai ver se dá pra fazer mais! Ah, você tava meio crua! Não tava boa, não! Tá meio crua? É, foi uma duquete que tirou antes! Ah, não sei de nada! Não tirei nada, eu tirei no ponto certo! Cai que é implicante! Mas eu acho que eu ainda tô com fome! Eu também tô! Ainda comi carne crua! Tá, tem um pedaço do meu aqui, cês querem? Ah, eu quero... É... Eu quero... Me dá um pedacinho aí, amigo! Ah, gente! Já não tava no certo desse negócio! Calma! Ah, valeu, valeu, valeu! E agora coloca aí mais carne, Júlia! Vai lá! É... Ô, Cass! Então! Oi! O responsável da carne era você, entende? É... Não tem mais! Alguém comeu! Ah, não acredito que você comeu, K.R! Não foi eu, não! Você que falou que comeu, doido! Então foi a Júlia! Não, foi você! Não foi eu, não! Foi você que comeu! Então foi o Cass! Eu... É, você que é o Cass! Foi o Cass que comeu! Ah, é verdade, galera! Eu acho que eu comi! E agora, galera? O que a gente vai fazer? Não, agora a gente vai ter que buscar mais! Só que eu tô com um pensamento aqui! Eu acho que tem que buscar mais quem comeu tudo! Não, eu tenho uma ideia mais da hora! Ah, qual? A gente pode jogar uma pedra, papel ou tesoura? Pedra, papel ou tesoura? É verdade! E aí, quem perder vai ser assado! A gente tá em três! Ah! Não dá pra jogar pedra, papel ou tesoura de três! Não dá, não? Ah, então vai você, Cass! Você que comeu a carne, então você vai! Galera, vamos fazer o seguinte! A gente pega o K.R. e coloca ele na churrasqueira! Ah, pronto! Eu é que não quero comer carne de K.R. Imagina só, meu! Carne de K.R. Quero não! Você não sou meu amigo, não é? Sabe seu amigo! Por isso que a gente não vai te jogar com ele! A gente é seu amigo! Por isso que a gente não vai comer você na churrasqueira! Que chatice! Porque senão a gente comia, né? É, prefiro comer carne de zumbi, sabe? Carne de zumbi! Que isso! Que bom! Tá bom, galera! Resumindo! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou botar a minha roupa, porque essa aqui já tá feriando a churrasco! E aí eu vou lá no mercado e compro mais carne! Tá bom! E enquanto isso a gente fica aqui na piscina! E quer que compre linguiça também? Tomar coca pra você! Ah! Valeu! Ah, boa! Eu quero coca também! Ah, mas coca não adianta! Eu tô com sede! Ó, pega a sua que caiu aqui! Ah, faz tem que... Eu não tô só com sede, eu tô com fome! Sede, fome... Tá, galera! Então eu já volto! Eu vou lá pegar rapidinho! E aí eu volto e... Ai, meu Deus! Cai na piscina! Cuidado! É por aqui, é por aqui! Você tá todo confuso hoje, viu, Kess? O que tá acontecendo? Eu já tô meio doido! Ai, tem suco de abacaxi aqui, galera! Tchau, já volto! Tá, tchau! Não entrando na casa! Ah, é aqui! Tchau! Não entrando na casa! E enquanto isso a gente vai aproveitando, né, Kael? É! Ô, Júlia! É, é, é! Galera! O que é? Você fala! O que? Esqueci do dinheiro! Dinheiro? É, a gente tem que fazer vaquinha, né, Kael? Pera, mas a gente já tinha feito a vaquinha pra comprar aquela outra carne! Sim, que é essa carne que você comeu ontem! Que você comeu tudo! Ih, vou ter que quebrar meu cofre! Tá bom, galera, já volto aí! Eu vou te ajudar, pode quebrar meu também! Tá bom! Galera, eu não tenho cofre aqui agora, o que que eu faço? Ai, meu Deus, pega o meu, Kael? Vai lá, depois você me dá, pode pegar o meu! É, é, depois eu te passo um pix aqui, aí você... É que eu tô sem celular, meu celular tá no concerto! Mas eu vou pegar o meu cofre do KR! Não, pega o celular, você não pode sair sem celular não, Kael? Galera, meu celular tá no concerto, não pode levar meu celular! Não, Kael, você precisa do seu celular, Kael? Eu te prego o meu, eu te prego o meu, toma! Toma, toma aqui, meu! Eu não preciso não, qualquer coisa eu uso um orelhão! Leva do KR! Leva, meu, toma aqui! Não quero, não quero! Eu vou aí, eu não quero! Tchau! Tá, então tá, né? Deixa aquele já que ele não quer levar! Quero ver se ele copar a carne errada, quero ver o que que ele vai fazer! Ah, falando em carne! É! Aproveitando que ele foi embora, eu catei uma carne dele quando ele tava brincando ali! Ah, mas será que essa carne de ovelha aqui dá pra gente assar? Tá, vamos testar! Deixa eu colocar mais carvão! Não funciona! Aí que eu tenho essa aqui! Calma, coloquei mais carvão! Tenta colocar! Então, essa aqui vai! Essa aqui eu acho que não vai não! É, essa não vai! Tá, mas... Então só tem uma! Na churrasqueira! Pode ficar! Daqui a pouco ele tá chegando com mais! Eu não tô com tanta fome! Eu acho que ele vai demorar! Será que ele vai demorar? Bom, enquanto isso eu quero ficar aqui aproveitando na piscina! Sabe o que a gente pode fazer, K.R.? O que? A gente pode fazer uma competição de pulos! O que que você acha? Uh! É que eu tenho medo de altura! Eu não gosto de pular muito alto! Eu só faço assim aqui! Olha como é que eu vou! Eu venho aqui e pronto! É isso! Ah, entendi! É, eu tenho medo de altura! Pular na piscina tem que tomar muito cuidado também! Porque é perigoso! É, eu vou tentar então! Eu vou tentar! Vou pular bem alto! Vai! Meu Deus! Vai! Pula! Uhul! Ae! Nossa! Eu gostei, eu gostei! Eu quero de novo, eu quero de novo! Uhul! Esse foi alto! Já sei! Tive uma ideia! Se a gente mandasse mortal! Mortal? Ai! Eu não sei não! É, você vem assim! Aí você vê que dá pontinho e joga pra trás! Nossa! De costas é legal, hein! Deixa eu tentar de costas! É, vai! Só vez! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Ae! Prontinho! Boa! Que da hora! Ai, eu tenho uma ideia! A nossa casa é bem próxima da piscina! E se a gente pulasse da sacada do quarto? Uh! Será que dá? Tem certeza? Então! Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que dá! Quer tentar? Ahn... Vai! Mas qual que é a sacada? É essa aqui, né? Não! É essa aqui mesmo, ó! Bem essa aqui, ó! Ai, ai! Tá! Então vai! Vamos tentar! Eu vou lá! Eu vou com você! Eu vou com você! Eu também quero pular! É, então vamos comigo! Vamos lá! Eu só não sei direito onde é que é, né? Porque eu fico perdido nessa casa aqui! Ah! É assim mesmo a casa! Eita! Casar nova? O... 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 Eu caí na borrada! Ah! Você que é uma armadilha! Ah! Que bom saber que é uma armadilha! Vem! Ah! Obrigada! Eu, hein! Pra te tirar daí tem que fazer um... Fazer um... Como é que fala? Uma mágica! Ah! Entendi! Não, mas deu certo! Será que não é aqui, ó? Vem no meu quarto! Aqui, aqui, ó! Vem no meu quarto! Aqui é pro outro... Da academia! Tá! Tô chegando! Vem comigo! Boa! É o melhor quarto que tem! Porque dá de cara na piscina! Olha só! Olha! Agora sim! Cuidado! Mas tá meio longe, hein! Acho que daqui de baixo dá! Daqui de baixo dá! Vai! Eu tenho uma ideia! Calma, calma, calma! Eu tenho uma ideia! Deixa eu pegar um negócio aqui no guarda-roupa! Olha só que legal! Tá bom! Não, não fica no guarda-roupa! Fica no armário! Olha, 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 olha! Eu tenho um trampolim! Ah! Legal! Bom! Então a gente pula aqui, ó! Uh! Pfff! Eu acho que você errou! Ok! Eu acho que aconteceu o problema técnico! Você! Tá bom! Deixa eu tentar! Calma aí! Eu tentei pular no trampolim! Vai! Pula! Uh! Boa! Deu certo! Rapaz! Que medo! É! É que eu tentei pular do trampolim e pular direto na piscina! Mas tem que pegar um pouquinho mais de altura, né? Tem que pegar um pouquinho de altura! Eu acho que você pulou muito da pontinha do trampolim! É, então! Eu vou tentar pular... Cuidado com a armadilha, hein! É! Eu vou tentar pular mais alto! Calma aí! É! Dessa vez eu não caí na armadilha! Já entendeu! Já pegou a manha das caras! Hã! Boa! Calma! Cuidado! O trampolim, ele tem um macete! Sabe qual é o macete? Hã! Vou pular nele, ué! Hã! Então tá! É que você é meu trampolim! Olha lá! Agora vai! Uhuuu! Boa! Consegui! Será que eu consigo mandar no mortal? Vai! Tenta de costas! Não, eu não vou tentar não! Ai! Ai! Você viu? Ih! Pra mim deu certo! Eu consegui! Eu dei uma rodadinha e não foi mortal! Mas foi rodando, pelo menos! Ah! Deu certo! Boa! Beleza! Ah! Peraí! Meu celular tá tocando! Quem será que tá ligando? Ué! Desconhecido? Vamos ver! Alô! 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 O que é essa? O que é essa? É o que é essa? É! Sou eu! Sou eu! É que eu só tenho mais uma ligação aqui! Eu tenho direito a uma ligação! É uma ligação! Então, galera! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Cabo a carne? Não! Caio! Não achou o dinheiro não? Eu não tenho muito tempo! O açougue tava fechado? Ô, Juliette! Sai de perto do Caio! Sai de perto do Caio! Não! Mas eu quero saber cadê a carne também! Eu tô com fome! Meu Deus! Eu não tenho muito tempo pra falar com vocês! Deixa eu falar logo! Tá bom! Por que você tá falando baixo, hein? Shhh! É porque tem gente me ouvindo aqui! É o quê? Ah! Tem gente me ouvindo aqui! Tem gente ouvindo ele! Quem que tá te ouvindo? Ué! E você, gente? Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou desistir! Acho que eu vou... Desembucha! A gente tá aqui esperando você não falar nunca! Tá! Mas é porque você fica... Ai, tem carne! Ai, não sei o que lá! É claro! A gente tá esperando a carne! Você comeu a carne toda e agora tá demorando século! Ih! Parece que a ligação caiu! Tum! 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 Ih! Liga de volta! Oh! Eu vou tentar ligar! Mas esse número é estranho! Ué! Mas eu acho que deve funcionar! Não dá não! Ah! Deixa eu ver! Deixa eu tentar ligar! Alô! Alô! O que é isso? Oi! Tudo bem? Oi! Aqui é da prisão! Quem fala? Prisão? Eu sou o Kaze! E você é quem? Ai! A Júlia! E o Kaze! Ah! A Júlia! Ah! Voltou! Ainda bem! Ainda bem! Que eu não conseguia mais ligar pra vocês! Desembucha! A gente ligou de volta! Ah! Sim! Galera! Acabou a carne! A carne? É! Ah! Não! A gente sabe que acabou a carne! A gente tava com fome! Cadê você? Eu tô na prisão! Que prisão? Na prisão! Porque eu esqueci o dinheiro! Dinheiro? É! Aí eu tava indo pro mercado! Aí quando eu tava voltando, uma doida me sequestrou! Uma doida te sequestrou? Que doida! Sim! Ah! É uma doida que tem um zoião e veste vermelho! Ah! E parece um pouco com você, Júlia! Deve ser a Júlia malvada! Ela te sequestrou! Quê? Ela me sequestrou e falou que eu não ia fazer churrasco com amigo nenhum! Falou que... Não sei o que ela falou, mas eu sei que eu tô aqui preso! E aí ela deixou fazer uma ligação só! Ah! Entendi! Tá bom! Eu já sei como é que a gente pode te encontrar! Eu vou tentar rastrear esse número aí! Olha só! Eu acho que você não vai conseguir rastrear muito bem o número não! É melhor você pegar um detector de metais! Bem antigos! Detector de metais? Tá! A gente vai ver! De coisa antiga! Exatamente! Tá bom! A gente vai tentar ir aí, Cash! Salvar! É! Tá bom! Até a próxima, tá? Até! Logo! Espero! O KR deu ruim! E agora, Júlia? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai... Deixa eu ver se não dá pra rastrear o número dele mesmo! Mas e o churrasco? Eu tô com fome! Que churrasco? A Júlia malvada pegou o Cass! Ah! Mas o Cass pegou a carne! É! Mas aí se a gente achar o Cass, a gente acha a carne! Então vamos achar o Cass agora! Tá! Vai! Deixa eu ver aqui! Pera! Ele falou que a gente precisa de um detector de metal, né? É! Eu não tô achando não, viu? Se a Júlia malvada pegou ele, ô Júlia, a gente vai precisar de alguma coisa pra se proteger! Pra se proteger? Ah! Verdade! Vem comigo! Você tem? Porque eu tenho uma coisa muito interessante! Vem! Ah! Vem! Tá bom! Beleza! Vem aqui na garagem! Vamos lá! Tá! A gente vai pegar as coisas pra se preparar, mas a gente ainda tem que saber onde ele tá! Se tem esse tal de detector de metal, a gente pode tentar ver se tem no laboratório! Então! Eu acho que tem! Você quer passar no laboratório pra ver se tem? É! Pode ser! Tá bom então! Você pega as coisas que estão no armário azul e eu pego as coisas no armário vermelho! Ah! Legal! Boa! Tudo encantadinho! Top! Aqui! Tipo assim, não é muito bom! Ah! Mas já ajuda demais! Nossa! É bem bom sim! Com certeza! Cheio de encantamento! Gostei! Então vamos lá! Vamos passar lá no laboratório e a gente ver se a gente acha esse negócio de detector de metal! Boa! Aí a gente vê porque o rastreador não tá funcionando! Eu tô tentando aqui pelo meu celular, mas bem que esse número ali é todo estranho! Número esquisito, né? É! Então! Vai! Pois é! Não tô entendendo mais de nada! Onde é que a gente vai achar um detector de metal nesse laboratório gigante? É! Vê se você encontra por aí! Eu tô dando uma olhada! Tá! Eu vou olhar aqui! Ah! Deve ter... Deve ter alguma coisa ali em cima! Deixa eu ir ali em cima pra ver! Tá! Enquanto isso eu vou olhando por aqui! Ah! Na verdade é ali embaixo que eu falei! Falei errado! É ali embaixo! Ah! Lá embaixo! É verdade! Deixa eu ver! Tem muita coisa aqui nesse lugar que é muito gigante! Hum... Aqui nessa casa não tem nada! Ô Júlia! Eu achei uma coisa legal aqui! Será que serve? Cadê você? Tô descendo! Tô subindo! Tá bem! Eu acho que isso pode ajudar! Vamos ver! Toma! Fica com você aí! Nossa! Parece que ele vai apontando a direção! Hum... Então eu deixei com você porque eu sou horrível com essas coisas! Tá bom! Tudo bem! Vamos! Vamos pegar... Seu carro tá lá em cima? Não! Meu carro tá no conserto! Hum... Será que a gente consegue ir a pé? O meu carro... Não! Já sei! Vamos lá na minha casa! Vamos pra minha casa! Boa! Ah! Isso aqui é muito bom essa passagem! É! Eu tive uma ideia! É! A gente pode pegar os meus quadriciclos! Vem cá! Ah! Boa! A passagem é bom que tem toda ligação, né? Pelas casas! É! Se eu tiver com preguiça de visitar um amiguinho, só tocar na passagem e pronto! É! Vem cá! Tem dois quadriciclos aqui atrás, se eu não me engano! Ali ó! Pronto! Boa! Ah! Beleza! Deixa eu ver pra onde que tá apontando! Mas sou... Ô! Ô! KR! Oi! Tá apontando pro meio do mar isso aqui! Tá apontando pro meio do mar? Ué! Vamos de jet ski então! É! Eu acho que não vai adiantar a gente ir de quadriciclo não, viu? Vamos pegar o jet ski! O jet ski dá pra dois? Ou tem cada um em um? Hum! Não! Acho que tem cada um em um! Vê! Ah! Deita aqui! Deixa eu ver! Ah! Dá pra ir de dois! Beleza! Deixa eu ver! Eu tô com o negócio na mão! Aí pra que lado? Pra lá? Hum! Deixa eu ver! Não! Não! Não é pra cá não! É pra lá! Isso! Isso! Pra cá! Boa! Tá apontando pra lá! Isso! 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 Aparece um! Aparece um! Aparece um! Aparece! Não sei o que que parece! Será que o que está aqui embaixo d'água? Mas... E agora? Agora eu não sei! Se tem alguma picareta aí, caí! Tenho! Tenho! Eu peguei uma! Tá! Então a gente vai ter que descer ali, hein? Mas tem que tomar cuidado! Porque a gente não pode ficar muito tempo embaixo d'água! Vai! Vamos descer! Cuidado! Rápido! 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 Eu vou descer! Deixa eu ver! Por que a gente pode abrir isso aqui? Aqui por cima eu acho melhor! Por cima? Tá bom! Deixa eu abrir aqui em cima! Mas aí vai cair agora dentro! Ah! Mas eu acho que vai cair de qualquer jeito! Mas aqui em cima a gente só faz um buraco! Tá bom! Vou abrir aqui no cantinho então! Pera aí! Aqui! Abre aqui no cantinho! Vai! Desce! 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 Rápido! 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 Vem cá. Agora aqui, cadê sua picareta? Mas, ô, Júlia, por que isso? É porque a gente... A gente salva ele. Mas a gente já... Ah, tá. Tá bom. Ah, vai, vai, vamos descer. Ah, Júlia malvada, toma essa. É, Júlia malvada, toma essa. A gente não poderia ter feito isso. Vai, galera. Eu confio, porque... Se ela ficasse viva... Olha, ela tá embaixo d'água. Pronto, é isso. Aí, ó, conseguimos. Ai, galera, eu nunca mais quero fazer isso. Ela falou que eu tinha que fazer churrasco pra ela, e não churrasco pra vocês. Churrasco pra ela? É. E aí eu falei que não. Olha o telefone aqui, o que você usou? Tá tudo explicado. Meu Deus, você usou esse telefone pra falar com a gente? Era o único que tinha. Tá vendo? Por isso que é ruim ficar sem celular. Agora vocês estão presos. Ah. E o cara é doido. A gente escapa por ali, né? Nossa, Caí. Como é que você não pensou isso antes? Em fugir por ali? É, né? Tô brincando, galera. Tá aberto aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Vai, vamos embora daqui. Eita, peraí. Cadê a Caí? Aqui tá ruim de sair. Eu abri aqui, Júlia, do lado. Eu vou com vocês. Eu esqueci o dinheiro, galera. Eu tenho que voltar lá pra pegar. Ah, eu não acredito. Tô achando que a gente já ia sair daqui e comer um churrasquinho. comments, tá certo? Tchau, tem dia e viu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto